Música Começou mais um vídeo, lembrando vocês que a gente tá fazendo A gente tá fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé Aquela réplica do Peloz dos Curiosos A gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro, 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 inteiro Ele tá em fase de restauração Tem a preligida aqui no canal E se você quiser participar da nossa rifa É só você ir lá no comentário fixado Ou no nosso Instagram, arroba do Brasil Também tem um link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós E agora sim, bora pro vídeo Música Ô carro do Magic Max O carro do Magic Max, você viu? É hatch look Nossa senhora Ok, zerou uma vida Um beijo, se inscreve no canal Ó, por essa acelerada A gente merece que você vá Lá na nossa rifa Tá no comentário fixado O link do nosso Honda Civic Coupé Que a gente tá rifando Vai lá compra seu número agora Música Vai ser o vídeo do Mustang Vai ser o vídeo do Mustang Vamos chegar Já passou três Mustang O carro do Google Tá meio Bob Marley, não tá? É. Você reparou? Tipo, ah não, I love you. Só usou uma fumacinha ali no Jaguar. Era o Jaguar? Ela falou que era o Jaguar. Era o Jaguar. Ah não, ah não. Ah não. Ah não. Ah! Ah. A BUSÃO FILHA DA P... Nossa, que raiva, velho, porra, mano, que desgraçado, mano, tava gravando a S10 ali, que é a passada, faz o Lowrider, né? Beleza, a gente tava gravando o Evo, eu vou gravar a S10, aquele carro é do caralho, mano. A BUSÃO FILHA 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 Acabou de falar, você foi um dos que nosou o Petro Red com a do coro que ele levou a S10 lá, né? Aí eu falei, ah nada a ver, o cara toma a pau e ele posta e não tem nem essa, o bagulho é curtido! Vira lá, vira lá a câmera Aí bem na hora Apareceu o Petrohead com o Gol de 100 mil Qual é a chance disso acontecer? Nunca mais, velho Rapaziada, pra quem nunca tinha visto Esse Golzinho do Petrohead Vai no canal dele, mano O canal dele é muito bom 3 vídeos por dia, coisa pra caralho E eu já andei nesse carro E olha o que aconteceu Corre, você tá meio devagar aqui Eu tô devagar hoje? O que aconteceu? Não sei, mano Não sei o que tá acontecendo hoje É, acho que alguma coisa você tá me dizendo pra não acelerar Fala tanto de Ré 2 e... Hoje eu tô ali Me segura mesmo Mano, eu passei no Dino e veio 370 de roda com 2kg Hoje veio 2kg e 2,5kg Ah, é nóis que vai tomar enquadra agora Será? Será? Esse moleque, mano Ele saiu dando puta de um borrachão, tá ligado? Nem poder Eu? Ali? De frente? Beleza Deixa eu dar uma Rézinha aqui Estão fazendo nada errado Vamos ver se você entende de carro, Barbinha Ah, esse é o Mano Que carro era esse? Esse é o Corpo TSI Acertei o primeiro, fala dos outros Cala a boca, era o Fox derretido, cabaça Nossa, errei Veio E o outro que passou o bretinho ali, o barulhento O carro que era? Era o Hakama Lachan Halakashin Ah, entendi Não, 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 não E hoje, galera E hoje, galera O cara tá imitando ele agora O carro é um bom de 100 mil reais Que virou de 200 mil, tanto que quebrou Olha o Petro Red, o bom carro do maluco ali, olha E aí, na moral Paraty delete, hein? Paraty delete Vai acabar tua, coitado Nossa, na verdade, eu vou crescer Não, não, mas volta aqui Qual que é o seu sonho de carro mesmo? Nossa, velho, é verdade É uma Paraty, uma só ver no G3 Exatamente Nem fudendo ele entrar nesse carro Ele vai acabar com ele Pô, você viu o gol dele? Não É G3 também Ele leu o manual Nossa, que barro Nossa, que barro Opa Eu sou tão cara de pau Que o maluco parou pra me cumprimentar Porque gosta do meu conteúdo E aí eu grito Pô, você me cumprimenta de HB20 Eu sou tão cara de pau Mais uma vez Esse vídeo É o vídeo dos busão Vídeo de patrocínio da Prefeitura de São Paulo Só o Saveiro mostra aqui Rodrigo Olha o minhachinha lá Dá um oizinho pra nós Afrodescendente Afrodescendente Isso aí Opa Que cara pegou em piso aí na garacinha Vai mano E essa Porsche Zinha Nando Race Coisa mais linda né velho Essa cor combina com qualquer carro Sem querer eu errei esse nome Na Nando Ah foi isso Na Nando Ah tá Ele já perdeu a piada Essa é a prova do que o mais é menos Não Menos é mais Falei errado Mais ou menos é mais Esse carro é lindo demais E tá simples Vermelhinho Neonzinho T37 Branca O carro tá fino velho Pera aí Espera aí Pera aí Víde não é Víde não é Víde não Víde Víde Do lado do Jatel É foda Putz É maluco Cara o maluco É muito o menor Que o menor Inclusive Vamos gravar A bota Você sabe que o mal Vai fazer A B2702 Ó 205 Raquel 205 205 205 206 Vamos lá. 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 Olha o arroaceiro lá. Olha o mini brandão. Uh, soltou fogo. Olha o arroaceiro lá. 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 E aí